Eu preciso consertar o general, cara. Ele tá cuspindo e vazando. E agora ele não liga nem nada. Não sabia se eu ia conseguir sair daquele pântano. A gente não tem como chegar ao Python Point sem um barco. Então vou ver se o John pode consertar rapidinho pra poder voltar à ação. Não sei o que seria de mim se não tivesse o John. O tanque tava vazando gasolina. E agora essa tranqueira não liga. Fala sério, cara. E esses arames? Deve tá sugando ar por ali. O tanque tá selado com espuma. Fala sério, cara. Esse barco tá cheio de gambiarra. Trocou o filtro de combustível? Quando precisa dele pronto? Amanhã. Eu tô perdendo dinheiro todos os dias. Amanhã? É. Eu posso consertar, mas não vai ser pra amanhã. A estação de acasalamento tá quase acabando. E essa janela de oportunidade pra pegar as cobras antes delas porem os ovos... Tá fechando? Só restam mais seis semanas. Então eu não posso perder nenhum dia, senão vou me dar mal, cara. Tudo bem, eu tenho que... eu tenho que trabalhar. Ô, Dusty. Esse é o filtro de combustível que eu comentei. Ah. Talvez eu tenha esquecido de colocar. Python Point fica bem no meio do pântano. E as estradas do dique só nos levam até certo ponto. Depois a gente precisa de um barco. Mas com o general na oficina, eu só tenho um outro meio de chegar lá. E isso vai me custar os olhos da cara. Olha aqui. É? Se as cobras tão indo pro sul, esse pântano aqui deve tá infestado de cobras. Eu sou o Capitão Steve. Nasci num barco. Ainda ganho a minha vida num barco. Buggies do pântano, aerobarcos, qualquer um que tenha a ver com Everglades. Eu tenho que ver, cara. Deve ter umas cobras gigantescas nessa área. E o único problema é que meu barco não pode chegar lá no momento. Aquela coisa que você tem, que usa arame e fita adesiva pra emendar? Cara, nem sei como você consegue navegar com ele nesse rio. E o que você acha, cara? Será que você consegue me levar aqui no meio? Ah, eu consigo te levar lá. Isso não é problema. O problema é que eu odeio cobras. Sou um gênio da logística e tenho equipamento pra levar o Dust aonde ele quiser dentro do Everglades. Mas eu odeio cobras. Da menor delas até as maiores. Então, prefiro não fazer isso. Mas essas coisas são um problema. E aí, o que você acha, capitão? Vamos tentar. Mas entenda bem. Você gosta de cobras. Eu não. Eu não vou comer cobra, encostar na cobra, nem ter nenhum contato com cobras. Mas vou levar você até lá. E é melhor reservar a grana. Diferente do meu amigo John, o velho Steve não trabalha com um sistema de trocas. Vai me custar 500 dólares navegar com ele. É dinheiro da recompensa de duas cobras de 3 metros e 70. Vamos precisar pelo menos dessa metragem pra zerar e fazer a viagem valer a pena. Todo mundo a bordo. Olha só. Uau, cara. Prontos pra ir? Tudo pronto. Então se segurem. Python Point é traçoeiro, cara. Tem muita pedra, lama, água e atolério. Fica muito distante de todo. Mas é por isso que as cobras adoram. Elas podem se deslocar mais depressa e tem mais comida que nas áreas frequentadas pelas pessoas dos Blades. Já vi tudo que você possa imaginar por aqui. O bug do pântano do Capitão Steve parece que saiu do desenho comandos em ação. Uau, cara. Se segurem. Águas rasas, águas profundas. Esse bug é preparado pra tudo. Pode levar a gente pra todo lado até com 3 metros de água. Vai ficando bem fundo por aqui. Essa área que estamos entrando fica a quilômetros pântano adentro. A gente tá bem longe. Não vamos encontrar mais ninguém aqui hoje. Eu tô procurando uma área cheia de vida selvagem. Você quer seco? Elas gostam de água. Elas gostam de água. Então é pra lá que nós vamos. Com toda essa água, fica uma rodovia. Elas conseguem se deslocar bem. E se tiver ponte de alimento, elas vêm comer. Além de cobras, as panteras são ferozes aqui. Tem muito urso negro e panteras aqui. Olha, esse aqui é o lugar ideal pras panteras. Diferente dos pitons, panteras são nativas do Everglades. Agora elas têm competição acirrada desses pitons que estão caçando a comida. Elas estão com fome e à espreita. É uma péssima combinação. As cobras estão se espalhando cada vez mais pra longe em todas as direções. Elas entram em novos pântanos, em áreas isoladas e põem seus ovos. E todo o microecossistema será destruído com dezenas e dezenas de novas cobras. E é nossa missão de tê-las. Tem pegadas de cervos por aqui. Ah, é. Tô vendo de guaxinim também. É, rastros de guaxinim também. Tem muita comida. É, olha aquele pássaro ali. Tá vendo ali, na ponta do cipreste, andando? É jantar pras nossas cobras. Aqui é um buffet liberado pras nossas cobras. Gary, olha o que tem por perto. Toma cuidado, cara. Eu sou a quarta geração dos floridianos. Eu venho caçando e pegando cobras desde pequeno nos diques. Sou só uma versão grande do menino que eu era correndo pelas matas. O que você tá vendo aí? Caramba, parece que ele tá andando de perna de pau. Vai ser bom ir pra aquele lado, Dusty. Campo grande, aberto à frente, cheio de aves. Parece bom. Ai, eu sabia. Ele caiu igual a nós. Tudo bem? Peraí, peraí. Tô vendo uma coisa. O quê? Tá vendo o quê, Gary? Ei, você tá bem? Tá vendo ele? Gary! Ai, Gary! Caramba! Acho que a gente veio pro lugar certo. Caraca, bicho! E aí, Gary, onde ela tava? Eu não vi nenhuma outra cobra, mas na direção que ela tava indo, é pra lá que a gente tem que ir. A melhor parte de caçar essas cobras é sempre a expectativa de achar uma realmente grande. Vamos cortar aqui pra direita. É esse o recorde que você quer. Pegar aquela gigantesca que vai rolar em você, ameaçar sua vida. Essa é a empolgação de pegar essas cobras. Ela tem 2,70, mas a gente vai pegar o papai dela daqui a pouco. Esse caminho vai ser bem difícil de atravessar, então se segurem bem. Eu gosto do bug do panto. É quase como se tivesse sido feito pra caçar cobras. E dá pra cobrir muito mais terreno que a perna. O que é uma das coisas? Tchau. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.